Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Esta noite salgo ao mundo, meto charla e não posso falhar O bajão sempre está imundo, tomo um trago e depois outro mais Ela insiste e já não me posso negar, tem gente que me cobra e que se vai Algum dia me falará meu coração e com um palo e uma flor me vai calmar Só se arriba para ver Se já te pode conquistar, só se acerca para ser La que no puedas escapar Tengo um rayo atravessado, vou aberto assim de par em par Um ladrillo camuflado, se vos teco, vuelvo a procurar Esta noite salgo ao mundo, meto charla e não posso falhar O bajão sempre está imundo, tomo um trago e depois outro mais Ela insiste e já não me posso negar, tem gente que me cobra e que se vai Algum dia me falará meu coração e com um palo e uma flor me vai calmar Só se arriba para ver Se já te pode conquistar, só se acerca para ser La que no puedas escapar Outro pabellón que se abre, outra escola entre rejas, outra flor que não está Outro delincuente que miente, roba, gobierna e se vai Outra tormenta em minha cabeça, sei que não posso parar de pensar Outra vez outro Boca River que termina las piñas arañando o final Outro entretenimento para mi alma sin ganas tendré que encontrar Outra gran duda se desnuda la noche que me encuentra al final Otra vez sin paz Outro 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 Outro